A Coreia do Norte quer provar ao mundo que é uma democracia e realizou eleições legislativas este domingo, eleições em que há um único candidato, previamente escolhido pelo Partido do Poder por cada um dos 686 círculos. Os eleitores votam sob o olhar dos pais fundadores e daqui vai sair a composição da Assembleia Suprema do Povo. O resultado não é difícil de prever, tal como a taxa de participação, que nas últimas eleições foi de 99,97%. Aqui tudo se faz em clima de festa. Votar faz parte dos chamados rituais obrigatórios da Coreia do Norte. Não é de estranhar que todas as opiniões ouvidas são de louvor ao regime. Diz esta mulher, o nosso país é o único onde as eleições são festejadas como um feriado. Vou dar uma melhor para o sistema socialista do nosso país, que é o melhor do mundo, e apoiar com lealdade o respeitado líder supremo, o camarada Kim Jong-un. Alguns lugares do Parlamento são reservados a partidos menores, que são, no entanto, associados do Partido dos Trabalhadores à força da dinastia Kim.